Muitos viveiros florestais estão optando fazer a sua produção em tubete, em vez de fazer em saquinhos, como normalmente, antigamente era feito. Mas qual que é a vantagem de fazer no tubete? No vídeo de hoje a gente vai falar vantagens e desvantagens de usar o tubete ao invés do saquinho. Quais são as vantagens e desvantagens da gente utilizar o tubete? Vamos começar, então, primeiro com as vantagens. Assim como você tem bastante vantagem dar a inscrição aqui, colocar a inscrição, dar o seu like, a gente tem muita vantagem em fazer a produção também no tubete. Então, reparem aqui no tubete, a gente tem essas estrias aqui. Essas estrias vão conduzir a raiz tudo para baixo, fazer uma raiz em profundidade. E dessa forma a gente vai ter um torrão bem envelopado. A gente tem um torrão bem formado aqui. Toda a parte radicular da muda vai abraçar esse substrato. Então, quando a gente levar ali para o campo, essa muda, ela vai ter condições muito melhores do que uma de saquinho, né? De saquinho, provavelmente você já plantou aí na sua casa alguma coisa de saquinho aí no seu sítio. E você, depois que tirou o saquinho, você viu que está tudo inovelado, né? Você tem um bolo de raiz que fica no fundo do saquinho. Isso não vai acontecer aqui no tubete por conta dessas estrias que tem aqui, né? Essas estrias aqui, elas conduzem o sistema para baixo, o sistema radicular aqui para baixo. Outra vantagem é que é reutilizável, né? Então, a gente não corta o tubete para a gente fazer o plantio, tirar a muda para fazer o plantio. Então, você tem menos geração de lixo ali para fazer o seu reflorestamento, fazer o seu plantio, o que for que seja, tá? Então, eu posso tirar esse tubete, retorna para o viveiro, eu lavo, vou higienizar esse tubete aqui e vou poder reutilizar esse tubete. Outra vantagem também é que eu consigo levar uma quantidade maior para campo, né? Então, se eu estou falando de reflorestamento ali, vou reflorestar um hectare. Então, se eu for trabalhar aí com o espaçamento convencional, que é 3x2, vai mais de 1.666 mudas por hectare, né? Então, eu consigo fazer uma logística mais fácil com tubete, porque ele ocupa um espaço menor. Em saquinho, é um pouco mais complicado, né? A logística, porque o volume do saquinho é maior. Então, tem essa vantagem também. E desvantagens, né? Você só está falando de vantagem de tubete e as desvantagens de fazer no tubete. O custo inicial é muito mais caro do que o custo do saquinho, tá? Essa é a grande desvantagem. Então, assim, se você tem condições de optar para fazer aí no seu viveiro, que seja um viveiro pequeno, um viveiro grande, provavelmente o viveiro grande já está com tubete. Mas se você tem um viveiro pequeno aí na sua casa e você tem condições de comprar o tubete, é muito mais vantajoso você comprar o tubete, tá? Lembrando que o custo inicial é um pouco mais caro, beleza? Hoje eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo.